Essa é a formação do pódio com as vencedoras da categoria juvenil, a feminina. Preio de Alpaca, comédia final de 9844, box 59, SJ Guardiã, criador expositor, lugar de agricultura pecuária limitada, estabelecimento do fazenda São João, São Lourenço do Sul. Agilente, Maria Antônia Zambrando da Rocha. Legenda Adriana Zanotto O nosso colega Bruno Silveira, então, trouxe todas as informações, e, portanto, nosso abraço fraterno a todos os familiares. Pessoa muito importante na raça, né, Sandro? Pessoa, assim como o Bruno comentou, que ajudou muito essa área do cavalo crioulo, ele que foi administrador do Parque Assis Brasil também, uma pessoa muito importante na nossa raça e auxiliou muito em todo o desenvolvimento da raça. Nosso muito obrigado a ele, um abraço a toda a família, meus sentimentos nesse momento tão difícil. Foi um ano com muitas perdas, né, e a gente fica solidário em mais este momento. Muito bem, já iniciando ao tranco, SJ Guardiã, box de número 59, com a Maria Antônia Zambrano da Rocha, representando a fazenda São João, de São Lourenço do Sul. É uma picaça, nascida em novembro de 2015, a criação é do Lugarro Agricultura e Pecuária, também a exposição foi domada por Wanderson Antunes Vieira, vem ocupando a sétima colocação no ranking do Freio Jovem. Concluiu o seu tranco com 7,7, agora o trote com 6 e 6,5, o SC Imperatriz, ela que é uma filha da RZ Sanguinário da Carapuça, ou seja, BT Lamborghini e RZ Inclusion, e a sua mãe, SC Trinca, filha do favorito da Boa Vista, e SC Liberdade, que é uma mãe deslinde. Concluindo a troca, uma ótima troca, com suavidade, com firmeza nos movimentos, outra égua que está muito enxuta, sendo bem preparada, com saúde, nossos agradecimentos a todos que estão interagindo conosco desde as primeiras horas da manhã de hoje, a partir do nosso chat no canal do YouTube do Cavalo Crioulo. Estamos acompanhando, então, a abertura dos trabalhos na tarde de hoje, com as andaduras, lembrando que nesta categoria temos Diogo Pinto Ferreira e Nicanor da Luz Neto, os jurados, os avaliadores. Esta categoria compreende adolescentes com 12 a 14 anos de idade. Lembrando que no dia de ontem começamos com os mais novos, a partir de 8 anos. Agora, subindo a idade, essa categoria de 12 a 14, certo, Sandro? Exatamente. E aí, depois dos 14, ao restante das idades permitidas ao Frei Jovem. Isso aí. E após isso, teremos novos competidores, tanto no proprietário, como talvez, na final do Frei de Ouro, como a gente já viu em alguns casos. Perfeito. 12 a 14, juvenil e masculino A. E no B, é 15 a 16 anos de idade. Vamos a fechar a década. SJ Guardiã e a Maria Antônia, que conquistaram a etapa de Piratini neste ciclo. Também a Picasso já participou da etapa de Redomão, no Doma, em 2019. Também já fez carreira morfológica e participou de credenciadoras do freio. Isso aí, Sandro. Outra menina extremamente cavaleira, bonita, tocada. A égua está um pouco alerta com os fênus, um pouco alerta com o ambiente da pista também. A gente vê as orelhas dela sempre cuidando o entorno da pista, entre um feno e outro, mas vem fazendo uma prova correta, cumprindo bem o regulamento. Às vezes, a égua acaba prestando atenção no ambiente, na pista, e não prestando 100% atenção na jinete. A menina extremamente cavaleira, tocando muito bem a sua égua. Leve deslize ali nas patas. Acabou deslizando as patas nesse último canto e vamos para a costura final. Esse é o primeiro conjunto nesta tarde de quinta-feira. Tarde quente, sem sol, mas bastante abafada aqui em esteio. Está aí, recebendo os aplausos do público, Maria Antônia Zambrando da Rocha. Aí está, 5,5, 5,5. Média da figura 8,250. Isso aí, 8,250. Uma égua boa, uma égua com força, a jinete também muito bem. Esse detalhe, talvez, de concentração, que acabou tirando alguns pontos da apresentação. Tchau. 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 Agora iniciando o giro para esse primeiro lado. Concluiu as duas voltas. Aí está, cumprindo o giro. Um pouco arrastado o giro. Aí está, 4,5 e 4,5. Como a gente havia comentado, Sandro, olha como está bem composta a água picaça com saúde, sobrando saúde. É verdade. Cumpriu quase terminando a primeira fase, que é uma prova extensa, uma prova que exige trabalho desses atletas, exige um bom condicionamento. E agora a gente nota que uma égua que está sobrando saúde. Está, cumpriu o primeiro esbarro. Está, 6,75 e 6,5. Vamos ver a segunda parada. Olha aí. Correu muito firme, bastante velocidade, demorou um pouco para meter as patas, vamos ver a avaliação dos jurados. Acho que de repente por isso não vem uma nota superior. Está aí. Aí está. Mas a corrida firme, bonita. Assim como a gente havia comentado, a Ginete tem uma postura bonita, uma tocada bonita, é um detalhe fino da apresentação para a gente atingir uma nota maior. Concluída a prova do voto 59 e a média 8,063. Aí está. Finalizando agora o voto sobre a pata de barrada e a média 8,063. Pegou aqui bem na frente aí também. Vem na oitava colocação. SJ Guardiã. Autorizada. Iniciou bem, hein? Ah, esse canto malvado aí. Ah, agora sim. Bom movimento, bom movimento. Que grado a saúde bem, hein? Bom movimento. Acho que a nota boa daí. Da categoria. Eu acho que foi a melhor prova, hein? Eu achei também. Dessa categoria. Merecido. Achei merecido. Muito boa a prova. E a torcida vem junto. Isso aí. E, Sandro, só para a gente salientar dessa participação uruguaia, essas duas meninas dessa categoria que vinham até então na primeira e na quarta colocação. Isso aí. Quem vem com ouro até então, Paulina Sousa, que vem com uma média maravilhosa de quase 12. Vamos lá agora para aquela que vem ocupando aí a terceira posição, Maria Antônia Zambrano da Rocha com SJ Guardiã. Correu o Franco e se parava e parava bonito. Parou bonito, hein? Parou muito bonito a Picasso. Parou bonito. Não quer entregar o posto, hein? A água correu elegante, correu com a frente alta, progressivo. Parou também. Será que dá para considerar desequilíbrio aquilo aí, Rogê? O que tu acha? Deu uma escorregadinha, mais uma pata que a outra, né? É. Ela não chegou a cair, mas foi uma certa perda de equilíbrio. Vamos ver o que os jurados vão avaliar nisso aí. É, ela parou bem de novo, né? Ela está riscando, ela está pisando, né? Uma égua que transfere muito bem o peso para os posteriores, né? Se senta muito bem nas patas. E a postura da menina, maravilhosa, né? Postura maravilhosa, muito cavaleira. Agora para o arremate da prova. Última parada. Saiu um pouquinho ali, mas muita força. Eu como eu fico torcendo, eu perco o padrão de nota aqui. Mas eu achei bom. O Fernando é o terror dos jurados. Ah, eu chamo de carrasco. Agora estava o Roberto ali na arquibancada, eu falei, outro dá nota, eu vou te xingar lá no microfone. Já avisei ele, não tem. Muito bem, vamos acompanhando então a terceira colocada. Agora começa a ficar um ambiente mais tenso, até a torcida fica mais excelente lá agora. Porque essas notas agora é palmo a palmo para conquistar um lugarzinho no pódio. A gente comenta, Roger, que o objetivo principal nosso como associação não é que a gente escolha o ganhador ou o super campeão. É que a gente proporcione as atividades e essas pessoas venham se experimentar aqui dentro e viver. Mas obviamente que é uma competição, né? Então tem essa expectativa de vitória e do pódio aí, que é um momento bonito, um momento único. Para que eles já se acostumem, né? Com as vitórias, mas também com as derrotas. Isso faz parte da vida, né, Roger? Eu tenho um amigo que está com filhos. Olha a felicidade, olha isso. Isso não tem preço, olha. A direita do tronco aí vem a Arandu Vanilha. Brasil e Uruguai na pista novamente. Essa é a Guabaia vem numa correção. Vem fazendo provas maravilhosas. Ela tem uma postura bonita, com restão de cabeça, muito bonita. E a SJ Guardia também, hein? Vem fazendo uma prova de gente grande. Boa prova da Guapicaça, SJ Guardia. Ela que vem com a Alpaca até então. E eu acho que ela não está contente com a Alpaca. Não, não, veio o placar preto. É ali. Quase, quase. Troca de lado. Estamos na zona dos metais. Autorzadas. Freio Jovem 2024 recebendo autorização para iniciar o seu último percurso na paleteada. Agora sim, correndo firme no meio da pista. Agora sim, dividindo as câmeras, uma para cada lado para fazer a costura. E a Guabaia é muito serena. Andando muito bem. E a torcida para a Joana Zambrando, muito grande. Desculpa, para a Maria Antônia Zambrando, muito grande. Aí está 7'7 para a Maria Antônia. Também vai garantindo o pódio com uma ótima média. Perfeito. Perfeito.